Eu estou apaixonado por você Por onde eu ando não consigo te esquecer Lembro-me daquele dia Que andava nós dois juntos na rua Você não sabe o quanto eu te amo Eu te abraçava e te beijava No clarão da lua E eu senti muita alegria Naquele dia quando você me beijou Prometeu que jamais me deixaria Quero saber porque entre nós tudo acabou Infelizmente chegou ao fim Foi tão ruim, acabou minha alegria Eu estou na solidão Meu coração chora noite e dia Eu queria te encontrar Olhando nos seus olhos Pra nós conversar Tô aqui pra te falar Que nunca mais deixarei de te amar Música 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 Música